Olá estudiantes de la primera serie de la enseñanza media como vocês estão espero que estejam bem a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês são dois recadinhos primeiro para quem apenas está acessando apenas assistindo as aulas pela tv vocês precisam resolver os exercícios e levar nas escolas de vocês a cada 15 dias ok a segunda é quem já tem sim o acesso ao classroom vocês precisam responder a perguntinha para confirmar sua presença lá na sua sala de aula combinado antes que eu me esqueça porque eu já esqueci eu sou a professora jaciana e nós estaremos aqui nessa aula de número 21 21 vamos a ver então vocês vamos miralo te acuerdas lo que vimos em la classe passada vocês se lembram que nós vimos na aula passada a ver na classe passada vimos um pouco mais nós vimos um pouquinho mais sobre la crítica periodística que em português corresponde muito parecido com a resenha que nós temos aqui resenha de livro resenha de filme resenha enfim vários tipos de resenhas que nós temos aqui a ver outra coisa que vimos foram as contraciones as contrações do espanhol lembram que nós temos duas al e del e las combinaciones que são as preposições mais um artigo olha quais foram as que nós vimos na aula passada o a de en por mais um artículo feminino masculino mais um artigo feminino masculino outra coisa que vimos ou em la classe passada foi los verbos ir e venir se acuerdan vocês lembram ir e vir que vamos saber oi prof tem uma frase que um amigo meu lado paraguai sempre fala que é assim eso es lo que me gusta isso que eu gosto gosto disso é basicamente seria essa tradução ao pé da letra do português que vamos saber então se essa classe que se llama eso es lo que me gusta vamos ver um pouquinho sobre relato personal relato pessoal o uso del verbo gustar e nós vamos ver que é um pouquinho diferente e funciona um pouquinho diferente do verbo gostar do português ok vale vamos saber junto com esse verbo gustar nós vamos ver os as expressões de gusto e expressões de disgusto de gosto e disgusto vamos começar vamos olha só vou começar fazendo a leitura de um relato personal que se llama mis sueños cuentan os meus sonhos contam vendo sapatos de futebol 5 porque o vendedor me mintió e me aprietan então ele está vendendo um sapato de futebol é porque o vendedor disse para ele que a né disse que era bom e enfim né mentiu para ele e esses sapatos apertam se agarram bem em baldoça e em cemento então ele disse que as características desse sapato é que eles são bons né eles não derrapam são bons para utilizar em baldoça e olhem aqui no cantinho baldoça significa azulejo e semente é cimento não é que nem muito uso porque eu nunca joguei bem e del banco casi não me bobia então ele falou que ele tem pouco esses sapatos eles têm pouco uso esses tênis né tem pouco uso porque ele nunca jogou quase nunca jogou e também porque ele quase não saía do banco pobrezinho a ver quem é um bom estado e de alguma maneira também tem muita mágica porque missões comenta não então ele disse que esses sapatos tem um bom estado mas que também tem certa magia porque ele pra eles sonhos conta na verdade me costaram 180 pesos quando as coisas todavia se iban a ops creio que era uma palavrota eu acho que era uma palavra acho que era um palavrão aí não me las comprei porque me gusta pensar que nel 86 que mi papá me dijo que esse foi mundial no como los pechos frios de ahora muito bem na frase acima ele fala que custaram para ele ali 180 pesos 180 pesos né a moeda do lugar onde ele vive quando as coisas ainda iam bem creio né eu comprei porque eu gosto de pensar em 86 ele disse né porque o pai o pai dele falou que aquele sim foi um mundial então ele ligou o ano no 86 ao mundial ao 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 a copa do mundo no como los pecho frio mira como está grifado a palavra pecho frio para nós do português nós usamos um outro ditado nós usamos o ditado pé frio para falar que o jogador não joga muito bem ou então que as pessoas não são um pé quente digamos assim não trazem boa sorte beleza terminando a texta então se oi nos vemos em mangos então é esse é o preço que ele vende pelo preço de 100 mangos sem mangos casi lágrimas me caem porque eu queria jogar bem pero no pude milagrimas me caem porque eu queria jogar bem mas eu não pude é meu papá me lo dijo e me terminei e decidi então meu pai me disse e eu acredito nisso é bolso no soz como tus hermanos você não é como seus irmãos e em cima me aprieta el pie esquerdo então aperta um pouquinho no pé esquerdo no tengo idea de quanto vale oi eu não sei quanto vale ni quanto me van a pagar e nem quanto vão pagar para mim por eles pero sepan que se llevan um pedaço de mim então saibam vocês que vão então estão interessados em comprar esses sapatos esses meus sapatos ele diz que vocês estão levando um pedacinho de mim muito bem esse texto me encontrei em um lugar chamado relatos cloud eu encontrei nesse lugar chamado relatos cloud ok a ver compreenderam então vocês vão saber míralo esse exercício olha esse exercício porque o personagem quer vender seus sapatos releia o primeiro parágrafo e pense um pouquinho por que motivo esse personagem gostaria de vender os sapatos dele porque ele está vendendo esses sapatos e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, como foi? Creo que é bem. A ver, será que o personagem queria vender seus sapatos? Ele queria vender seus sapatos, seus tênis, né? Porque não lhe gusta jogar o futebol? É isso que diz no primeiro parágrafo? Ou, porque se lhe aprieta os pés e não os usa muito? Será que é isso que diz? Ou porque são feios e torpes? São feios, chatos, não gostam? Eu creio que, no primeiro parágrafo, se vocês olharem bem ali na caixinha, ele diz que é porque apertam seus sapatos, lhe aprietam os pés, né? E porque ele também não usa muito pelos motivos que ele já contou no texto. Vamos saber. Outro exercício para ti. Outro exercício para você. Para o personagem, qual é o valor que tem esses sapatos? Que valor tem esses sapatos para esse personagem? Releia ali o trechinho e nós já vemos qual é a resposta correta. Outro exercício para você. Outro exercício para você. Vamos saber, então, vamos ver. Qual é o valor que tem esses sapatos para esse personagem? Será que custam 100 pesos? Ele até fala no texto que sim, custam isso. Mas será que esse é o valor que ele dá para os sapatos? Nolo sabe, basta saber quanto van a pagar. Ele vai ver quanto é que vão pagar por esse. Ou tiene um valor inestimable. Será que tem um valor inestimável? Lá no finalzinho do texto, ele fala assim, Sepan que se lleva um pedaço de mim. Quando a gente fala isso, saiba que você vai levar um pedaço de mim, geralmente é porque eu estou falando de algo que tem um valor inestimável. E por isso que a letra correta é a letra C. Tiene um valor inestimável a ele. Compreenderam? Eu creio que sim, verdade? A ver, o texto que você leu se chama relato personal. Como eu já tinha falado lá no comecinho, certo? Olha só qual é a definição, a definição desse relato personal. Um relato pessoal existe, existe, porque alguém conta algo. Profe, então você está me dizendo que um relato pessoal pode ser uma fofoca? Pode. Você está me dizendo que uma treta que aconteceu lá e eu estou contando para alguém é um relato pessoal? Sim, é isso aí. Então você compreendeu bem se você chegou a essa conclusão. A ver, então, quando alguém conta algo é um relato personal. Essa é uma organização de sucessos reales ou fictícios. Então é uma organização de acontecimentos. Sucessos, lembrem dessa palavrinha? Sucessos, acontecimentos. Que são reais ou que podem ter ficção também inserida nele. Ok? Então, as características principais desse gênero são o foco é nas ações. Enfoque nas ações. O foco é no que está acontecendo e não tanto nos personagens. A oralidade é muito presente nesse tipo de relato. Então, a oralidade, tanto na escrita quanto realmente no oral, é muito presente. Então, no texto escrito, perceberam no relato que nós lemos que ele falava como se ele estivesse conversando conosco? Então, por isso a presença da oralidade. Tudo isso somado, nós chegamos ao resultado do relato personário. A ver? Resolvam esse exercício, então. Pensem um pouquinho. Tenemos, nesse fragmento que está na tela, na tela, na pantalla, rasgos de um outro estilo textual. Então, a gente tem uma noção ali de um outro estilo textual. Que outro estilo nós podemos encontrar nesse relato pessoal? Pensem um pouquinho e nós já vemos qual é a resposta correta. Pensem um pouquinho. A ver, então, qual foi a resposta que encontraram? Qual resposta vocês encontraram? Pensem um pouquinho. Nós temos, nesse fragmento, um outro estilo textual. Quer dizer, parece que a gente vai ler, na verdade, uma outra coisa, mas nós estamos lendo um relato. Certo? Será que é uma notícia? Lembra que notícia serve para informar. Será que é um anúncio publicitário? Hum... Será que é um tiste? Um tiste é uma brincadeira, uma piada? Hum... Eu creio que não. Eu creio que o mais próximo, o mais próximo, é o anúncio publicitário. Quando ele começa falando, eu vendo os sapatos e começa a descrever como são esses sapatos e tentar convencer o leitor de que aqueles sapatos são bons para alguém. Tranquilo? A ver, olha só, pense nesse fragmento, leiam um pouquinho esse fragmento. Me las comprei porque me gusta pensar. Perceberam que nesse fragmento ali em vermelho dentro da frase é o verbo gostar, aquele que eu disse lá no começo da aula que nós íamos ver. Então, em português, eu diria essa frase de uma forma diferente. Eu diria, porque eu gosto de pensar. Em português, o verbo gostar precisa de uma preposição. Por exemplo, a preposição de, como vocês estão vendo aqui no cantinho. Em espanhol, nunca utilizo preposições com o verbo gostar. Então, por isso, eu vou sempre usar o gusta e o que vem depois. Pode ser um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo, ou um substantivo. Beleza? A ver, então, mira esta pantalha. Olha essa tela aí. Nós temos a construção, a formação do verbo gostar. Lembram que com o presente do indicativo... Opa, professora, deu uma engasgada aí? Deu. Lá no presente do indicativo, nós tínhamos os verbos com os pronomes pessoais. Jô, tu, ele, etc. Agora, esses pronomes pessoais, eles mudam um pouquinho. Vejam como fica a formação. Então, me para a primeira pessoa, te para a segunda pessoa do singular, lê para a terceira pessoa do singular, nós para a primeira pessoa do plural, os para a segunda do plural e lês para a terceira do plural. Beleza? O verbo gostar, ele não vai combinar com os pronomes. Ele vai combinar com o que vem depois. Ou seja, com o sujeito ou com o verbo. E se o sujeito que vier depois estiver no singular, nós vamos utilizar sempre o verbo gostar. Olha o exemplo. A mim, me gusta el paseo. Eu gosto do paseo. A nós, nos gusta, a nosotros, desculpe, a nosotros nos gusta la clase de espanhol. Então, é importante eu combinar o verbo gostar, gusta, com o que vem depois. Olha só se for com o verbo. A ustedes les gusta andar a caballo. Compreenderam? Eu vou dar uns minutinhos para que vocês copiem essa tela. Combinado? Vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Se não deu tempo, vocês entram depois lá no YouTube e copiam, ok? Combinado? Vamos ver. A próxima tela diz respeito ao verbo gostar, mas agora no plural, tá? Então, a explicação é exatamente a mesma. Ele combina sempre com o que vem depois, só que agora no plural. Olha só. A mi me gustan los pajaritos. Eu gosto dos passarinhos. A ti te gustan los niños. Compreendido? Esse é o mais tranquilo. Então, sempre com o sujeito plural, eu vou usar gustan no plural também, ok? Copiem essa tela também. Tchau. 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 Muito bem. Eu pedi para que vocês copiassem essas telas, porque nós vamos utilizá-las para resolver os exercícios futuros, tá? Então, vamos lá. Olha só, antes que eu passe adiante, eu só queria atentar a vocês sobre uma expressão de gosto, tá? Olha aqui. A mi me gustan las mariposas. Eu gosto das borboletas. Se eu quero responder que eu também gosto das mariposas, eu também gosto das borboletas, eu vou dizer aqui, a mim também. Combinado? Vamos, então, agora sim, ao exercício. Olha só, tente fazer você agora. Relacione a letra A, me gusta, no singular, com uma dessas opções, ou com as opções que estão no singular. Agora, relacione a letra B, me gusta, com as opções que estão no plural, ok? Resolvam aí, nós já voltamos para ver quais são as respostas corretas e quais correspondem com as duas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Vamos saber, então, como foi? Vejam só, a letra A, junto com o singular. Então, me gusta ler, lembram? Ou um sujeito ou um sujeito ou um sujeito no singular ou um verbo no infinitivo, como é o caso do ler. A, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ir de compras, me gusta ir a las discotecas e me gusta el verano. Tranquilo? 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 de terror. Eu não gosto de filmes de terror. Aí eu quero dizer que eu sim. Em espanhol eu vou dizer a mim sim. Compreendido isso? Então vocês passamos. Olha só, eu quero dizer a mim me gusta viajar em avião. Eu gosto de viajar em avião. Numa situação de conversa, a outra pessoa vai dizer a mim não. Eu não gosto. Não me gustam las películas de terror. Eu não gosto de filme de terror. Novamente. E a outra pessoa pode responder a mim tampouco. Eu também não. Confirmando, afirmando que também não gosta. Prestem bem atenção porque em espanhol não existe a expressão tambien no. Somente tampouco. Compreendido? Tampouco significa também não. A mim, por último, não me gustam nos tismes. Eu não gosto de fofoca. Aí a outra pessoa responde, a mim tampouco. Eu também não. Compreendido? Passamos então. Olha só, vocês vão resolver esse exercício completando com me gusta ou me gustam, no plural, ou no me gusta e no me gustam. Completem aí, nós já vemos qual é a resposta correta. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Me gustam no plural. Tranquilo? Eu creio que sim. É muito, muito tranquilo. É mais tranquilo que o português. Olha só, gente, vou deixar um tempinho para vocês resolverem o nosso quiz, que são aquelas perguntinhas que resumem todo o conteúdo dessa aula. A ver, tenta. Intenta, Lô! E aí, eu vou deixar um tempo. Vamos saber, então, a primeira, vocês tinham que responder sobre o relato personal, que é aquele gênero que nós vimos lá no começo da aula. E a segunda, vocês tinham que responder sobre o verbo gostar, que nós estávamos vendo agora. Olha só, será que, sobre esse gênero, sobre o relato personal, são textos unicamente escritos e se utilizam na formalidade? Não, eu falei lá no começo que usam a informalidade. Então, a resposta correta é a letra B. São textos escritos e orales que se aproximam de rasgos de la oralidade, se aproximam da oralidade, né? E também da informalidade. Olha o número dois. Qual é a alternativa correta quando eu uso do verbo gostar? Do verbo gostar. Olha só, será que a ti te gusta a ensaladas? Lembram? Quando eu uso com o plural, o verbo também está no plural. Então, essa não é correta. Me gustan los colores dessa obra de arte. Agora sim. Correto, né? Então, as duas ficaram com a alternativa B. Coincidentemente, né? Olha só, los colores em plural. Me gustan. Que vimos en esta classe, entonces, que já está terminando? Vimos um pouquinho sobre relato personal, né? Relato pessoal. Vimos o uso do verbo gostar, né? E também expressões de gosto, como por exemplo, a mí também me gusta. A mí, sí, me gusta. Eu gosto. Expressões de desgusto. A mí, tampoco. Eu também não gosto, né? Ou a mí, no. Não me gusta. Que bien! Uma última coisa, uma curiosidade para a nossa aula. Vocês sabem como é que fala? Dá um like, dá um joinha e compartilha essa aula. E compartilha, ou melhor dizendo, compartilha essa aula. Míralo. Dá-lhe me gusta a esta classe. E compártela com tus amigos. Então, se já se me despido. Hasta la próxima classe. Tchau, 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 tchau